Não acredito! Angu, pai! Ai, quieto, minha filha! Conta pro pai! Angu, pai! Angu! Angu? Não acredito! Começa com o pai, filha! Angu! Angu! Ela fica olhando o celular! Conta pra mamãe! Conta pra mamãe que tu gosta das bonequinhas ali! É verdade? É? As bonequinhas são bonitas? É mesmo? Igual a nenécita do pai! Nenécita, nenécita, nenécita do pai! Nenécita! Conta pra mamãe! Ó, maninha! Já comeu lá, Flachê! Que tu gosta das bonequinhas lá da parede, lá, ó! Aquelas bonequinhas lá da parede! Sai, Flachê! Conta pra mamãe! Conta, mano! Conta pro papai saber também! Conta pro Flash, ali! Hã? Ó o mano velho aqui, ó! O mano velho acabou de jantar, né, Flachê? Nenécita! 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 Tchau, tchau.